Música Sejam bem-vindos a mais uma colação de grau da faculdade do Vale de Algaribe, aqui direto do campus da FVJ. Hoje o Tá Valendo não poderia deixar de prestigiar os graduandos de 2019.2 da FVJ. E é isso mesmo, Ramon. E você, confere tudo o que rolou na colação. Música Nós estamos aqui com a Maíla, que ela é a graduanda de fisioterapia. Maíla, fala pra gente o que você está sentindo nessa noite tão especial. É uma mistura de sentimentos, né? É um sentimento de dever cumprido, um sonho que foi realizado, né? Então, é exatamente isso, né? Dever cumprido depois de cinco anos. E quais são as expectativas pra realmente esse depois, que é essa nova etapa que você está realmente concluindo e começando também? É, começar uma residência, não ficar parada. Realmente é ingressar na área, atuar na área, né? De fisioterapia. É, como muitos dizem, tem muita gente que se forma e fica em casa parada. Mas vai depender muito da nossa força de vontade, né? E ir atrás. A nossa também é apresentadora do Tava Lendo, a Suliane, que agora vai se formar em administração. A gente sabe que é uma trajetória longa, são quatro anos. Então, como é perceber que você passou por esse tempo e que, enfim, a colação chegou, o dia chegou? Literalmente é um sonho. A administração já vem desde quando eu era pequena mesmo. Então, é uma área que eu me identifico há muito tempo. Já tenho o técnico na área. Então, não poderia fazer diferente na hora de escolher o que eu realmente iria seguir durante toda a minha vida. E é justamente o curso de administração. Música Não, gente. Vocês não vão saber quem é essa. Mas, olha só, nós estamos aqui com a Thais Mênia. Ela que é uma das colaboradoras aqui do nosso apresentador também do Tava Lendo. E ela vai estar nos deixando. Ah, meu Deus. Não, não. Não pode. Ela vai só estar um pouquinho assim, né, gente? Porque ela vai começar a carreira dela. Mas, Thais Mênia, fala pra gente o que você está sentindo nessa noite tão especial. Então, né, pra mim é um momento único. Foi, assim, uma caminhada muito difícil. Aparecem muitos momentos pra gente desistir. Mas, o negócio é perseverar. É seguir em frente. É ser resiliente. E foi isso que eu fiz até hoje pra chegar aqui nesse momento incrível, né? Junto às pessoas que mais me apoiaram. Meu irmão, minha mãe, meu pai, toda a minha família, meus amigos mais próximos. Sou muito grata. E também a FVJ, né, pelas oportunidades que me proporcionou. Inclusive, o Tava Lendo. Então, gratidão. Muitas coisas, né, que aí você passou por aqui juntamente com a FVJ, não é verdade? É verdade. Foram muitos momentos do Tava Lendo. Cheguei aí ao Rio de Janeiro com o projeto Universidade do Comum, através da professora Ábida. Participei de monitoria, da monitoria de luta, de anatomia. Então, pra mim, foi algo muito enriquecedor fazer parte dessa instituição. Nossa, como é que tá o coração? Mas eu quero saber como é que tá o coração da mãe em ver realmente essa caminhada e esses sonhos se tornando realidade. Muita emoção mesmo. Um momento muito importante. Só temos que agradecer pela filha que nós temos. Uma bênção de Deus na nossa vida. E muita emoção. E a família toda realmente aqui na formatura da FVJ. E nessa noite tão incrível, a gente encontra aqui os professores Renildo e a professora Jeruzileide, que hoje estão na posição de mestre de cerimônia. Então, eles estão aqui à frente e também assistindo aquilo que faz parte do fruto do trabalho deles. Renildo, qual a sensação de estar aqui vendo esse processo acontecer? É uma sensação maravilhosa. Sempre no final desse processo, a gente fica meio que saudoso e, ao mesmo tempo, feliz. Porque estamos entregando pra sociedade muitos profissionais. Pessoas que vão contribuir de uma forma ou de outra para o crescimento da cidade e da região em geral. Então, é de uma felicidade imensa. E pra você, Jeruzileide, as expectativas pra noite de hoje? As expectativas são ótimas, né? Já visto que a gente já vem com aquela emoção de ver aqueles que nós acompanhamos durante um processo, durante um tempo, estarem, enfim, conseguindo o que eles tanto desejaram e tanto lutaram por isso, que é a conclusão do ensino superior. Ainda por cima, num país onde as dificuldades são tamanhas, a FVJ favorecer isso para os nossos alunos é maravilhoso e nos deixa muito emocionados porque a gente fez parte desse processo. E utilizam como armas os livros e se tornaram verdadeiros inimigos, inimigos da injustiça, da opressão e da intolerância. Creio que as palavras do professor Municis têm a credibilidade de encerrar este evento. Chegou o fim da nossa colação de grau e a FVJ está em festa ainda. Eu gostei muito. E você, Jéssica, o que achou dessa noite? Foi uma noite muito especial e eu espero que você aí do outro lado da tela tenha gostado muito. E é isso. Tá valendo! Tchau, tchau!